Recebi com muita emoção um sentimento também sempre de missão cumprida pelo Brasil, mas sobretudo com a emoção de pensar que nós superamos um problema de saúde pública que afetou pessoas durante tanto tempo e que permitiu que se superasse esse sofrimento para aqueles que sofriam com a filariose linfática. O último caso no Brasil foi reportado em 2017 e o que nós podemos ter de referência para outras doenças é lembrar que o Brasil lançou uma iniciativa de Brasil saudável com foco na eliminação, como problema de saúde pública, de um conjunto de doenças de determinação social e a filariose é uma dessas doenças. Então é também uma referência para a eliminação de outras doenças e isso requer uma visão integrada de saúde, que o sistema único de saúde no nosso país é a grande referência. Atuar na vigilância de uma maneira constante, reforçar o componente de ciência e tecnologia e também cuidar daquelas doenças que ainda nós temos casos identificados. Bom, essa conquista tem uma história que data da década de 50, quando foi feito o primeiro grande inquérito de filariose linfática. O que foi importante para alcançarmos esse certificado de eliminação foi a atuação conjunta entre governo federal, secretaria estadual de saúde e secretarias municipais. No caso, a filariose ainda apresentava casos no estado de Pernambuco, então eu quero fazer uma referência especial a esse trabalho conjunto que no Brasil faz parte da visão tripartite do SUS. Além disso, eu quero lembrar o papel fundamental dos institutos de pesquisa voltados para a saúde pública. No caso da filariose, a Universidade Federal de Pernambuco e a Fiocruz Pernambuco, o Instituto Agel Magalhães. Lá nós temos os laboratórios dedicados a olhar para a transmissão e para dar elementos para a eliminação dessas doenças. No caso da filariose, foi essa relação entre centros de pesquisa e gestão pública que permitiu que chegássemos a esse resultado. Obrigado. 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 Obrigado.